Os idosos acima de 60 anos ainda estão com uma cobertura vacinal em relação à gripe muito baixa. Está abaixo dos 50%. Isso é preocupante e é necessário que os idosos se vacinem. É sobre esse assunto que eu converso agora com Alexandre Ferrari, diretor da Vigilância em Saúde. Alexandre, muito preocupante esse número abaixo de 50%, né? Exatamente. Está muito aquém do esperado. Então, nós esperávamos que esse número nessa época deveria estar em torno de 70% até 80%. Lembrando que a meta do Ministério é no mínimo 90% de cobertura desse público. É um público muito vulnerável nessa época do ano, muito vulnerável para as doenças respiratórias. E esse ano eles estão tomando uma vacina nova. Essa vacina contempla a variante que deu esse surto no começo do ano, que é a H3N2 variante Darwin. Além disso, protege contra o H1N1 e a influência B, que são variações do influência de importância à saúde pública. Levam essas pessoas à internação e até o óbito. E é por isso que esses idosos precisam tomar a vacina o quanto antes, né, Alexandre? Exatamente. É o grupo que mais nos preocupa, né, para a vacinação. É a medida mais importante. Além disso, existem outras medidas que eles podem tomar no inverno, que é se agasalhar bem. Nós sabemos que o inverno agrava os problemas cardíacos, então é importante que os idosos estejam bem agasalhados. No entanto, também é preciso que trabalhem, estudem em ambientes ventilados, se hidratem bastante. É muito importante beber bastante água. No inverno as pessoas esquecem de beber água. E numa eventual infecção, isso vai ser muito importante para a resposta desse idoso. Fazer exercícios físicos, se movimentar na medida do possível, erradicar o tabagismo e uma alimentação saudável. Isso ajuda bastante. Além dos idosos, outros grupos também já podem tomar a vacina contra a gripe, né? Exatamente. Nós até o momento atingimos todos os grupos prioritários. As gestantes, as puéperas, as crianças, os profissionais da saúde, forças de segurança, pessoas privadas de liberdade, né? Do sistema prisional, as pessoas que trabalham com o transporte público. Então, nós atingimos todos os grupos prioritários. Agora, a nossa expectativa é que até junho a gente aumente a cobertura desses grupos mais vulneráveis, né? Assim declarados pelo Ministério da Saúde. E quem sabe, tendo vacina, a gente possa baixar também para as pessoas de 50 ou 40 anos. Para tentar aumentar essa cobertura vacinal, nesse sábado acontece o drive-thru. Como é que vai funcionar? Quem poderá ir até o drive-thru no Parque Cidade? Exatamente. Nós aumentamos os pontos de vacinação. Hoje, nós temos 18 pontos de vacinação. E entramos com essa estratégia, começa sábado agora, lá no Parque Cidade. Então, montamos uma estrutura do drive lá. As pessoas poderão entrar do anel viário de carro, em duas filas. Não é necessário descer do carro, é muito cômodo. O enfermeiro vai até o carro, aplica a vacina no idoso, é só para idosos, né? E sai ali pela outra saída do Parque Cidade. As pessoas que estiverem a pé também podem se dirigir ao Parque Cidade para a vacinação da gripe. Serão vacinadas. A vacinação é feita pela equipe do Saúde Sobre Rodas. E nós estamos com isso tentando facilitar e aumentar a cobertura. Perfeito, Alexandre. Obrigada pelas informações. Portanto, o plantão de vacinação, o drive-thru que acontece no Parque Cidade, é das 8 da manhã a 1 da tarde, neste sábado. E além do Parque Cidade, também há vacinação. Na UBS do aeroporto, para imunizar as pessoas acima de 12 anos contra a Covid-19. Também na UBS Abílio Pedro, para vacinar as crianças de 5 a 11 anos também contra a Covid-19. E as UBS Vista Alegre e Dores 1 vacinarão contra a gripe e também contra o sarampo, assim como a UBS do CECAP. Tudo acontece neste sábado, este plantão, das 8 da manhã a 1 da tarde. Graziele Geronde para a Educadora.